A tropa de comandos é uma tropa de ação de choque, tá? Então, o destacamento de comandos, eu comandei destacamento de comandos, comandei acompanhando ação de comandos, ele é uma tropa robusta, que tem uma ação de choque forte, porque é uma tropa de cabos soldados que tem um adestramento diferenciado, que tem um equipamento diferenciado e tem principalmente uma área afetiva, um espírito moral diferenciado. Então, assim, se você é um tenente, um sargento e vai integrar um destacamento de comandos, não é fácil, não, porque você vai estar comandando cabos soldados muito diferenciados, entendeu? Em vários aspectos, tá? Então, assim, para você liderar esse pessoal, você tem que passar num crivo, né? Então, esse incrível é o curso de comandos. E você tem o curso de forças especiais, que é, assim, a missão de comandos é a missão rápida, de curta duração, e você vai lá, dá uma porrada e sai, você entende? Uma tropa diferenciada, que tem ação de choque, Então, vai ser uma missão de destruição, vai ser uma missão de resgate, né? Uma missão de interdição de alguma coisa. É uma missão pontual, tá? Agora, o Forças Especiais, ele é outra vibe, entendeu? Ele vai ficar ali, um destacamento de forças especiais, ele não tem o poder, ação de choque, um destacamento de comando, a começar pelo efetivo, né? São 12 militares, um destacamento de comando são 40, tá entendendo? Um destacamento de forças especiais, vai ficar mais só o oficial de sargento, com especialistas, com planejamento. O Forças Especiais, ele é, por excelência, um multiplicador de forças, entendeu? Então, ele vai fazer um planejamento diário, ele vai planejar ações, por exemplo, que um destacamento vai fazer, vai levantar os alvos de uma região, vai, por exemplo, uma missão de reconhecimento profundo, ele vai se infiltrar, vai ficar lá descaracterizado, e vai ver onde é que tem uma zona de lançamento para você lançar, infiltrar um destacamento de comandos, onde é que tem uma zona de lançamento para uma força-tarefa da Brigada Paraquedista, da Terra Terrestre, onde é que, quais são os alvos que podem ser interditados, quais são os alvos que não podem ser interditados, interditado é destruído, né? Então, ah, pô, essa ponte aqui, a gente destrói, porque o contra-ataque do inimigo vai vir blindado. A outra ponte, a gente não pode deixar destruir, porque é onde vai vir a nossa tropa para fazer junção, por exemplo, com a tropa paraquedista, né? Quais são, o que é alvo, por exemplo, para o destacamento de comandos, o que é alvo para a artilharia destruir, o que é alvo para a aviação destruir. Então, o F.A., ele faz esse tipo de reconhecimento e ele infiltra, para ficar muito tempo, e fica muito mais tempo, entende? Então, ali, seis meses de admissão, você entendeu? Infiltrado, né? Você monta a rede de informantes, monta a rede de inteligência, com civis, né? Você, por exemplo, pega civis, potencialmente colaboradores, e mobiliza isso, fazendo uma, tipo, uma milícia, transforma numa guerrilha, entendeu? Quem faz esse trabalho de multiplicação é o F.A., você trabalha na parte de opsírico, de corações e mentes, e todo F.A. tem que ser comandos e paraquedistas, né? Pelo menos na doutrina brasileira. Então, a gente tem esse tipo de pegada, de atuação, né? As missões do destacamento de contra-terror, o que pese que ele fique dentro do batalhão de força especial, são missões de comandos, entendeu? Mas, por conta da sensibilidade, né? Desse tipo de missão, com o refém, preferiu-se que fossem todos que ficassem com forças especiais, que tenham uma formação mais rebuscada e fazem esse tipo de treinamento. E aí Tchau, tchau.